Queria que tu me dissesses O quanto tu me amas Dizendo palavras bonitas Que saia do teu coração Dizendo palavras bonitas Que saia do teu coração Queria que tu me dissesses O quanto tu me amas Dizendo palavras bonitas Que saia do teu coração Dizendo palavras bonitas Que saia do teu coração Ai como te amo Amor como te amo Amor como te amo Amor como te amo Como te amo Como te amo Amor como te amo Fala-me baixinho Amor Amor como te amo Amor como te amo Como te amo Amor como te amo Amor como te amo Amor como te amo Amor como te amo